Última rodada da primeira fase, com o Pato encarando os donos da casa. O Jaraguá fez 1x0 quando a bola sobrou para Pedrinho. Depois, Eca ajeitou para Pedrinho fazer 2x0. O Pato reagiu na grande jogada de Duduzinho. Abriu espaço e mandou no canto, 2x1. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, bola na área do Pato e Ian rolou para Eca fazer 3x1. O Pato descontou com Joy, 3x2. Mas na reta final, Marcênio tabelou com Neném Ribeiro e fez o quarto. Depois, Thierry cruzou e Ian fechou o jogo. Jaraguá 5, Pato Futsal 2. O resultado coloca o Pato para fazer o jogo da semifinal contra o Sorocaba, às 17h desta sexta-feira. Quem vencer, passa para a final da Supercopa, que acontece no domingo.